Você tá pensando em comprar o Redmi Note 10 agora no lançamento? Se fosse você, esperava um pouquinho assistir esse vídeo até o final, porque eu vou trazer dúvidas que eu tenho certeza que vai te auxiliar muito. Fala galera, eu sou Luciano Santana, acabei de chegar do Paraguai, acabei de comprar o meu Redmi Note 10, esse é o de 64GB, na cor cinza, uma cor muito bonita. É um aparelho que tá muito bacana, porém, a gente deve esperar um pouquinho mais pra ele se enquadrar na realidade de preço. A gente sabe que todo lançamento da Xiaomi, ele chega com preço lá em cima, é normal, é novidade, todo mundo quer comprar, se todo mundo quer comprar, oferta e procura. Então nesse momento você tem a concorrência em condições melhores. Então se você precisa trocar o seu aparelho emergencialmente, sem dúvida nenhuma, esse cara não vai ser a sua opção. Mas por que, Luciano, que você tá falando isso e tal? Olha, eu iria, por exemplo, de Poco X3 NFC, que no Paraguai tá 1470, o de 128GB, já vem com 6GB de RAM. Se a gente for comparar com o modelo de 128, que não é esse daqui, então o Poco X3 sai bem melhor. Tem um processador já, o 712G, um processador melhor pra quem quer, inclusive, jogar. Tem câmeras de resultados melhores de câmera. Mas vamos lá, vamos falar aqui do aparelho primeiro e depois a gente faz um pouquinho essas comparações. Primeira coisa, o aparelho. Vamos falar do aparelho que tá aqui na minha mão. Olhando de longe assim, é lindo, não é? E realmente é lindo. Ou seja, o design dele, sensacional. A gente pode reparar que o conjunto de câmeras dele aqui, ó, saiu da geração anterior, do 9, né, que ficava aqui na parte central, e veio aqui pra ponta. E você consegue observar a câmera principal de 48 megapixels com sensor da Sony em destaque. É um aparelho muito bonito, sem dúvida nenhuma. A qualidade de som dele melhorou. Isso não quer dizer que se você for usar ele no talo, você vai ter uma experiência boa. Não, não vai, mas melhorou bastante. Aliás, é uma tendência da Xiaomi colocando o som estéreo nos aparelhos agora intermediários. Já tem entrada tipo C, fizeram o favor de não tirar o P2, repara a saída de som aí embaixo. Aqui em cima também você tem uma saída de som. E o infravermelho pra gente ficar trolando aí nos restaurantes e tudo mais. Outro grande destaque desse aparelho que vai fazer com que ele seja o campeão de venda é a durabilidade da bateria. Ele já vem com 5.000 mAh de bateria e um carregamento super rápido de 33 watts. Só pra você ter uma ideia, a gente consegue carregar esse cara aqui em apenas 1 hora e 10 minutos. Você consegue chegar a 100% de bateria. Ele já vem com o MIUI 12. No caso aqui, pessoal, traz alguns probleminhas pra essa durabilidade de bateria que vai durar até 2 dias. Garanto pra você que vai durar até 2 dias. E qual é esse probleminha, pessoal? É que esse MIUI 12 fica tentando fechar os aplicativos no segundo plano a qualquer custo. Pra quê? Pra poder durar mais a bateria. E isso acaba sendo um pequeno problema. Não que vai afetar o celular. Ai, meu Deus do céu, eu não vou comprar porque o Luciano falou que fica tendo um probleminha ali no segundo plano dos aplicativos abertos. Não. Isso já aconteceu na família anterior do Redmi Note 9. E voltou a acontecer agora com ele também. O acabamento dele é em plástico, né? Foi aquela sensação que você tá vendo aí na tela da sua televisão, na tela do seu celular. Um aparelho que você olha de longe, assim, você fala. Olha, bonito, muito bacana, realmente. Aqui, pessoal, você pode observar o conjunto de câmeras que eu vou colocar todas as especificações aqui. A principal é de 48 megapixels, como eu já falei pra você, com o sensor da Sony. E todas as outras aí, a grande angular, a macro, onde tá aparecendo aqui ao lado todas as informações das câmeras aí, das configurações, aberturas, tudo pra você. A câmera principal, ela entrega bons resultados de foto por um aparelho intermediário. E aí eu vou tirar uma foto da minha cachorrinha, a Maju. Vou botar ela aqui em cima. Vamos ver se ela vai ficar com medo? Ai, meu Deus do céu. Sociedade Protetora dos Animais, não me processem. Vem cá, Maju. Vem cá, Maju. Então, meu filho, o que que você quer? Qual o seu problema? Qual o seu problema? Eu tô fazendo umas filmagens aqui com ela. Não, não, sem... Quer quietinha, quietinha, quietinha. Não, não, sem pular. Sem pular. Olha pra mim aqui, ó. Isso. É, como era de se esperar, ela não ficou quieta, ela não é adestrada, então as fotos não ficaram do jeito que eu queria. Porque o que eu tô fazendo, na verdade, são alguns testes de primeira impressão. Vamos tirar uma foto aqui no estúdio. Será que tá bagunçado o modo retrato agora? Tá aqui o resultado, pessoal. O fundo desfocado. Algumas fotos aí. Deixa eu ver aqui as fotos aqui. Eu fazendo o biquinho. Olha só que coisa linda. Eu fazendo o biquinho. Tá vendo? A foto fica boa, cara. Fica boa sim. Tem que mexer aqui nas configurações. E as da Maju? Vocês ficaram curiosos da Maju, né? Vamos ver o vídeo dela aqui. Não, não. Sim. Quer quietinha. Quer quietinha. Quer quietinha. Quietinha. Não deu muito certo, né, pessoal? Bom, o que importa é o seguinte. Você tem uma tela Super AMOLED Full HD Plus de 6.43 polegadas, 60 Hz. Se você quiser investir um pouco mais, você vai ter que ir dentro da concorrência na qual ela se enquada ali, você vai ter que ir pro Poco X3. Que já tem um processador, como eu disse, o 712G, já até com foco pra games. Esse é um dos motivos principais que eu estou falando que você não deve comprar agora. Por quê? Porque ele tá no lançamento, então o preço tá caro. A tendência é que ele venha a cair de 100 a 200 reais já nas próximas semanas. Ou seja, daqui a alguns dias, você assistindo esse vídeo, ele sim vai se tornar uma excelente opção de compra. Lembrando que essa faixa que ele tá sendo comercializado aí, você já encontra até o Redmi Note 9S. E, enfim. Então é uma coisa que você tem que parar e pensar muito bem antes de você tomar a decisão qual aparelho comprar. Um ponto muito importante que pode pesar na sua decisão, né, que é um ponto que a gente tem que destacar, é que o processador dele é o 678 da Qual. Esse daí, ele tem essa faixa, esse aparelho aqui, que é o dia entrada do Note 10, né, o 64GB, que não vem com 5G, 5G até o processador é um da MediaTek, enfim. Ele tem aí na casa dos 220 mil pontos, mais ou menos, no teste do Antutu, que é um teste que faz uma avaliação de pontuação dos processadores. E aí sim, isso pode pesar na hora da sua escolha, porque a gente tem na sua concorrência o Redmi Note 9S, o Poco X3 NFC, que estão com uma faixa de preço muito próxima na data desse vídeo. E aí você para e pensa, ah, cara, eu não vou de Redmi Note 10, não, cara, eu acho que eu vou de Poco X3. Eu, nesse momento, eu falaria pra você, ó, vai de Poco X3. Sem dúvida nenhuma, nesse momento, é uma das melhores escolhas dentro dessa faixa de preço que ele tá sendo vendido. Não esse daqui, porque no Paraguai ele tá saindo por R$1.100, mas o de 128GB, ele já tá indo pra R$1.300, mais ou menos. E aí, nessa faixa de preço, você tem que escolher o quê? O Poco X3. Ah, Luciano, eu quero um de 64 porque me atende e eu vou economizar aí quase uns R$300. Aí sim, esse cara vai ser a sua escolha. Eu acredito que o preço dele no Paraguai vai estabilizar na faixa dos R$1.000, R$950 e R$1.000, isso se o dólar não disparar. Ou seja, se você estiver vendo esse vídeo daqui a uma semana, tiver alguma confusão política aí no Brasil aí e o dólar disparar, aí cara, esse aparelho ele vai romper o valor de R$1.160, que é o que ele tá sendo vendido hoje. Ele vai chegar R$1.200, R$1.250 e ele vai ficar caro. Sem dúvida nenhuma, ele vai ser um campeão de venda, assim como o Redmi Note 7 foi e assim como o Redmi Note 8 foi. Lembrando que o Redmi Note 9 já não teve esse mesmo desempenho de vendas, assim, não foi tão sucesso. Mas esse cara, eu garanto pra você, as pessoas vão parar de comprar o Redmi Note 8, vai ser aquele aparelho que só vai comprar o Note 8, se tiver uma diferença ali de R$200, o Note 8 vai ter que cair muito de preço e ele vai ficando lá na prateleira, vai parar de ser importado no Paraguai. Por quê? A gente sabe que o Paraguai é o que abastece todo esse mercado cinza que a gente encontra nas principais capitais. Bom, pessoal, isso não foi muito um review, né? Foi mais um bate-papo, porque a gente queria falar pra vocês que você deve esperar. Sim, um aparelho que vai ter bateria pra dois dias, 33 watts, um carregamento rápido de 33 watts, 5.000 mAh de bateria, um bom conjunto de câmera, um aparelho bonito, com design moderno. Inclusive, eu senti ele mais compacto e mais leve comparado aos seus irmãos, aos aparelhos da última geração, da família 9. Aliás, essa é uma confusão danada que a Xiaomi fez pra confundir pra caramba, gente. É Redmi 9, é Redmi Note 9, Note 9 Pro, 9S, era tanto 9 que confundiam. E a gente sabe que deve fazer essa lambança aqui no 10 também. E Luciano, quais são os concorrentes desse cara hoje que você poderia dizer? O da Samsung eu posso falar o A52, o M31, que tem uma super bateria aí também, pra competir com ele. O próprio 9S e o Poco X3. Então, faz um comparativo aí de todos eles, preços, e você vai verificar. De qualquer forma, eu vou deixar os links agora, pra você poder comprar ele aqui no Amazon Brasil, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Não sei quando você vai assistir, mas na hora que você clicar, o preço é atualizado automaticamente. Então, na data desse vídeo, se tiver caro, dá uma conferida, clica e vê se o preço já melhorou, né? Porque a cada dia tá chegando remessa nova de produtos desses revendedores e a tendência aqui, a cada dia, o preço sempre vai diminuindo 10, 20, 30 reais, até ele se estabilizar. Então, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, da mesma forma de vários outros produtos que você pode gostar e pode comprar em 10 vezes, com total segurança no Amazon. Consideração final, pontos fortes e positivos, bateria de 5.000 mAh, com carregamento rápido, 1 hora e 10 já carregou tudo, bateria que vai durar 2 dias, primeiro ponto forte. O design dele, que sofreu uma grande mudança, realmente ficou bem mais bonito. Um celular que, quando você pega na mão, realmente agrada muito. Tem a sensação de ser frágil, porque ele tá mais compacto e leve. Um bom conjunto de câmeras que vão dar fotos ok dentro da faixa de preço, não vai esperar resultados igual você tem de topo de linha. E agora ele vem com uma tela AMOLED, ou seja, substituiu a tela que a gente tinha IPS lá pra trás e isso, eu adoro a tela AMOLED, porque as cores são muito mais vivas. A experiência de se assistir, realmente, o conteúdo é bem melhor e bem mais bacana. E a loja que eu indico pra você comprar no Paraguai, antes de finalizar o vídeo, é a loja Cell Shop, que foi onde eu comprei esse aparelho, porque lá tem um excelente pós-venda, então se você estiver indo ao Paraguai, é onde eu indico. E no Brasil, eu já disse no decorrer do vídeo, que a gente tem links aqui na descrição. Um forte abraço pra você, pessoal, a gente se vê em breve e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho